Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal sétimo vídeo da série de estudos para concursos da área da educação. Estamos abordando resumos de vários temas desde legislação até estudos pedagógicos específicos. Hoje trago para vocês a segunda parte do estudo para o concurso de Campinas. As diretrizes curriculares da educação básica para o ensino fundamental anos iniciais, um processo contínuo de reflexão e ação. Vídeo 7 Este estudo está dividido em 20 e um busque no canal a playlist com os outros. Então vamos aos estudos. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Ative o sininho de notificações e compartilhe este vídeo para ajudar mais pessoas nos estudos. E lembrando que quem tiver interesse neste conteúdo, deixa nos comentários pedidos quem viu este arquivo em PDF. As diretrizes curriculares da educação básica para o ensino fundamental anos iniciais, um processo contínuo de reflexão e ação. Vídeo 7 Capítulo 6 Educação e a diversidade étnico-racial História da África, afro-brasileira e indígena no currículo escolar De acordo com o nascimento, 1994, o conteúdo educacional brasileiro traz embutido um arcabouço ideológico racista, que aponta os negros como um povo extinto, visto que, citados nos livros didáticos sempre no passado, incutino educando o negro o perfil de ser inferior, deixando-lhe como alternativa o embranquecimento. Partindo desse mesmo princípio, podemos aplicar essa compreensão com relação ao tratamento dado aos povos indígenas no âmbito escolar, o que consolida um exemplo da construção do sentimento de inferioridade e o consequente desprezo pelos valores culturais. Partir desse pressuposto leva-nos à necessidade de apurar nosso olhar sobre questões historicamente relegadas ao segundo plano, ou mesmo desconsideradas na instituição escolar, como é o caso das relações raciais que se constituíram em nosso país, as quais permeiam o contexto social de toda a comunidade escolar, tornando-as objeto de estudo, de pesquisa, de análise, de discussão, de reflexão e de ação do projeto pedagógico das unidades educacionais. Não há como discutir diretrizes para a organização do trabalho pedagógico sem abordar elementos que perpassam a formação da consciência crítica cidadã, como também as relações étnicas e raciais em nossa sociedade e no mundo. Dessa forma, mais do que fazer cumprir a legislação, o Dbem e suas alterações na forma das leis 10.639-03 e 11.645-08, mas principalmente para sermos coerentes com os princípios declarados em nossa proposta pedagógica, cumprindo-nos, apresentar orientações gerais para a abordagem desse tema pelas escolas municipais da cidade de Campinas. O que apresentamos é uma síntese do que foi produzido pelos profissionais da nossa rede, nos diferentes níveis e modalidades de ensino, em diferentes espaços de discussão, de formação e de produção. Entre os desafios colocados para a educação no século XXI, está a garantia de permanência dos alunos na escola e da qualidade de sua aprendizagem, promovendo a apropriação de conhecimentos e ampliação do seu universo cultural. Este é um dos pontos destacados em diversos documentos internacionais sobre educação, dentre os quais destacamos o relatório para a Unesco da Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI, Delors, 2001. No âmbito do nosso país, o próprio movimento negro, por ocasião dos 300 anos de morte de Zumbi dos Palmares, maior líder negro brasileiro, realizou uma marcha que deu origem ao documento da Marcha Zumbi dos Palmares, o qual traz um importante exemplo sobre o reconhecimento da importância dada pelos movimentos sociais ao papel da escola, Brasil, 1996, P11. e refletindo os valores da sociedade, a escola se afigura como espaço privilegiado de aprendizado do racismo, especialmente devido ao conteúdo eurocêntrico no currículo escolar, aos programas educativos, aos manuais escolares e ao comportamento diferenciado do professorado diante de crianças negras e brancas. Essas reivindicações repercutirão nas instâncias representativas do Estado em seus diversos níveis, federal, estadual e municipal. No caso específico da nossa cidade, há alguns anos, mais demarcadamente a partir de 2001, a Secretaria Municipal de Educação de Campinas vem desencadeando ações que visam a contribuir para a superação de práticas racistas e preconceituosas no trabalho pedagógico de nossas unidades educacionais. Dentre essas ações podemos destacar a organização de grupo de trabalho, GT, memória e identidade, resgatando a cultura negra na SME barra FUMEC, que tem o objetivo de resgatar a produção cultural do negro e incluir o tema relações étnicas e raciais nos projetos pedagógicos e nas práticas escolares, bem como questionar, por meio do resgate histórico da rede, a não apropriação da diversidade étnica nos espaços educacionais. Compreendemos ser a escola um espaço fundamental de produção do conhecimento e de valores, que não se faz sem reflexão. Essa reflexão abrange os processos de interação, os quais podem se basear e levar ao respeito, confiança, diálogo, solidariedade ou podem ser e levar ao autoritarismo, obediência, disciplina e individualismo. Da mesma forma, estamos conscientes de que a educação e o professor não são os únicos responsáveis pela formação da personalidade do aluno. Cada modelo de interação contribui para a formação de um modelo de sujeito. Sabemos que o professor, em sua prática, na sala de aula ou fora dela, difunde ideias políticas sobre a sociedade quando expressa juízos de valor sobre justiça, liberdade, igualdade, entre outros. Da mesma forma, ao demonstrar padrões de comportamento como aceitáveis ou não, colabora para o controle social pela assimilação desses padrões pelos alunos. Esses padrões éticos podem ser de conformismo ou de mudança, de crítica ou de aceitação. Dessa maneira, o professor exerce de fato uma influência sobre a concepção política dos seus alunos frente à sociedade. Nesse sentido, o documento da Marcha, Brasil, 1996, não atribui à escola a responsabilidade de acabar com o racismo, no entanto, afirma que ela tem desempenhado um papel importante para a aceitação natural e para a conservação da ordem estabelecida. E defende a valoração positiva da diversidade étnico-racial, CFP-11, maiores investimentos na escola pública, controle da qualidade dos conteúdos transmitidos no material didático, programas de formação permanente dos profissionais da área, programa de eliminação do analfabetismo e o desenvolvimento de ações afirmativas para o acesso dos negros aos cursos profissionalizantes, profissionalizantes, as universidades e as áreas de tecnologia de ponta. P 25, a Lei nº 10.639-03, que entrou em vigor a partir de 2004, instituiu diretrizes cariquealars nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana, cujo parecer do Conselho Nacional de Educação propõe que a educação trabalhe no sentido de promover, a divulgação e produção de conhecimentos, a formação de atitudes, posturas e valores que eduquem cidadãos orgulhosos de seu pertencimento étnico-racial de Sendontes de africanos, povos indígenas, de Sendontes de europeus, de asiáticos para interagirem na construção de uma nação democrática, em que todos, igualmente, tenham seus direitos garantidos e sua identidade valorizada. A Secretaria Municipal de Educação de Campinas instituiu nesse período o Programa Memória e Identidade, Promoção da Igualdade na Diversidade, MIPID, com o objetivo de promover a igualdade na diversidade, tendo como um dos seus diferenciais a instituição da figura do educador étnico, um professor de referência em cada região da cidade, o qual deverá desenvolver propostas de formação continuada para os profissionais, problematização e acompanhamento das práticas pedagógicas visando a abordagem sobre as relações raciais e étnicas em diferentes âmbitos do projeto pedagógico das unidades educacionais da SME e da Fundação Municipal de Educação Comunitária FUMEC. O programa, reconhecido nacionalmente, com diversas unidades recebendo o Prêmio Educar para a Igualdade Racial, foi fonte para vários programas exibidos por redes de televisão, como referência sobre metodologias educativas de combate ao racismo, ao preconceito e de inclusão das contribuições dos diferentes grupos para a produção social do conhecimento. Em 2007, com a falta de professores em algumas unidades, o programa foi reformulado passando a funcionar de forma centralizada, em continuidade às ações que já se encontravam em andamento. Tendo em vista o reconhecimento da própria rede sobre a importância do programa, se faz necessário retomar na integralidade o desenvolvimento dessas ações, as quais precisam ser ampliadas e otimizadas para atender às novas demandas. Em 2008, o Estado brasileiro deu mais um passo no sentido de promover reparações a grupos étnicos excluídos do currículo das escolas ao promulgar a Lei nº 11.645, que inclui a obrigatoriedade do estudo da história e da cultura indígena. Mesmo antes da promulgação desses documentos, diversos profissionais da educação de Campinas têm empreendido esforços na busca pela produção de conhecimentos que possibilitam romper com a lógica reprodutivista da escola, a qual leva a compactuar e a reforçar o sistema racista de nossa sociedade. Com isso busca-se realizar o que prevê a Diretriz Nacional de Ensino Fundamental, quando afirma que, o reconhecimento de identidades pessoais é uma diretriz para a educação nacional, no sentido do reconhecimento das diversidades e peculiaridades básicas relativas ao gênero masculino e feminino, as variedades étnicas, de faixa etária e regionais e as variações socio-econômicas, culturais e de condições psicológicas e físicas, presentes nos alunos de nosso país. Pesquisas têm apontado para discriminações e exclusões em múltiplos contextos e no interior das escolas, dévidas ao racismo, ao sexismo e a preconceitos originados pelas situações socio-econômicas, regionais, culturais e étnicas. Estas situações inaceitáveis têm deixado graves marcas em nossa população infantil e adolescente, trazendo consequências destrutivas. Reverter este quadro é um dos aspectos mais relevantes desta diretriz. Para que as ações profissionais sejam coerentes com esses valores, a Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, CEPIR, aponta algumas medidas políticas de reparações na educação, que devem ser adotadas pelos sistemas de ensino, e tem garantia de ingresso, permanência e sucesso na educação escolar, e tem valorização do patrimônio histórico afro-brasileiro e indígena, e tem garantia de aquisição das competências e conhecimentos para a continuidade dos estudos, e tem condições para alcançar os requisitos para a conclusão de cada nível de ensino, e tem adoção de políticas educacionais e estratégias pedagógicas de valorização da diversidade, a fim de superar a desigualdade étnico-racial presente no âmbito escolar, nos diferentes níveis, e tem correção de posturas, atitudes e palavras que impliquem desrespeito, discriminação, e outras formas de desqualificação humana, apelidos, piadas, etc., quanto às ações educativas de combate ao racismo e à discriminação, a CEPIR aponta como medidas Igualmente importantes, e tem adoção de políticas educacionais e de estratégias pedagógicas de valorização da diversidade, a fim de superar a desigualdade étnico-racial presente na educação escolar brasileira, nos diferentes níveis de ensino, e tem o questionamento das relações étnico-raciais baseadas em preconceitos que desqualificam os negros e salientam estereótipos depreciativos, palavras e atitudes que, velada ou explicitamente violentas, expressam sentimentos de superioridade em relação aos negros. Própria de uma sociedade hierárquica e desigual, e tem a valorização e a divulgação dos processos históricos de resistência negra desencadeados pelos africanos escravizados no Brasil e por seus descendentes na contemporaneidade, desde as formas individuais até as coletivas, além de respeito a tais processos. E tem a valorização e a divulgação dos processos de luta e resistência dos povos indígenas, durante o processo de ocupação portuguesa e nos períodos posteriores, até o momento atual, além de respeito a tais processos. E tem valorização das pessoas negras, por sua ascendência africana, por sua cultura e por sua história, além de respeito a elas, e tem valorização e a divulgação dos elementos originais da cultura indígena que contribuem para a construção social do conhecimento, além de respeito a eles, e tem busca de compreensão dos valores e das lutas de todos os povos, bem como sensibilidade diante do sofrimento, causado por tantas formas de desqualificação, como apelidos depreciativos, brincadeiras, piadas de mau gosto. Sugerindo incapacidade, ridicularização de seus traços físicos, a textura de seus cabelos, e zumbando de suas religiões de matriz africana, e tem criação de condições para que os alunos negros não sejam rejeitados em virtude da cor da pele, menosprezados em virtude de seus antepassados terem sido explorados como escravos, não sejam desencorajados a prosseguir estudos, a estudar questões que dizem respeito à comunidade negra. Por sua vez, o documento nos chama a atenção para o fato de que não se trata de mudar um foco etnocêntrico marcadamente de raiz europeia por um africano, mas ampliar o foco dos currículos escolares para a diversidade cultural, racial, social e econômica brasileira. O Brasil, país multiétnico e pluricultural, necessita de organizações escolares através das quais todos se vejam incluídos, em que lhes seja garantido o direito de aprender e de ampliar conhecimentos. Não é possível conviver com práticas pedagógicas em que o aluno se veja obrigado a negar a si mesmo, ao grupo étnico barra racial a que pertence e a adotar costumes, ideias e comportamentos que lhes são adversos. Nosso desafio está em promover a conexão dos objetivos, estratégias de ensino e de atividades que incluam a experiência de vida dos alunos e dos professores, valorizando aprendizagens vinculadas às suas relações com pessoas negras, brancas, mestiças, assim como considerem relações entre negros, indígenas e brancos no conjunto da sociedade. Felizmente, já proliferam nas escolas iniciativas individuais e coletivas que promovem a inserção desses temas no projeto pedagógico sendo, inclusive em alguns casos, incorporado de maneira definitiva no currículo da unidade educacional. Temos contado com contribuição de grupos do movimento negro e de grupos culturais negros, bem como da comunidade em que se insere a escola, sob a coordenação dos professores, na elaboração de projetos politico-pedagógicos que contemplam a diversidade étnico-racial. Para isso, já temos à disposição da nossa rede instrumentos diversos, como cursos, materiais e experiências desenvolvidas que podem contribuir para o avanço e aprofundamento de experiências cariquelars por parte dos nossos profissionais. Vídeo 7, Terminado Pessoal. Lembrando. Estou investindo em uma plataforma onde estou dobrando meu capital em no máximo 6 meses. Não é pirâmide, não é balela, você apenas compra cursos de mercado financeiro onde existem pacotes a partir de R$ 99 e este investimento volta para você dobrado em forma de cashback diário. Estou tendo lucro de 1,5% ao dia, se tiverem interesse em conhecer melhor tem vídeos no canal ou pode comentar abaixo do vídeo que respondo e explico tudo. Tenho comprovantes de todas as operações e saques para comprovar que funciona, link para plataforma na descrição. Cadastre-se e conheça. O cadastro é gratuito. Obrigada pessoal e até o próximo vídeo. Obrigada pessoal e até o próximo vídeo.